Todo mundo tenso, porque agora eu vou começar a escrever aqui nos papéis as coisas que vão ter na volta. E prestem atenção, nessa voltação aqui vai ter coisas que vai puxar pra casa, trazer o mandado dos dois que foram pra casa, pode trazer os dois ou pode eliminar a hipótese de ter repescagem. Vai ficar na mão de quem puxar e ler na hora. Porém, caso tenha repescagem de um ou de dois, eles não vão vir amanhã. Eles vão vir só depois de amanhã. E eles vindo depois de amanhã, quem for, estiver na Berlinda e for eliminado também, só vai depois de amanhã. Tá? Na outra voltação que vai ter, que é quando todo mundo estiver aqui, eu vou explicar só depois. Aí vai ter só mais uma repescagem. E acabou as férias e volta à vida normal, né? Da gente, escola e isso e aquilo. Mas vai acontecer muita coisa nesse resto de férias, viu? Essas férias, todo dia tem um babado acontecendo. Então, nos últimos dias, hein, meu amor? Antes de eu voltar pro meu cantinho de uma pessoa, eu vou fazer, meu amor, acontecer e fortaleça. Então, eu vou colocar em cada papel algo escrito. E eles, aleatoriamente, vão sair puxando depois de votarem. Daqui a pouco eu vou explicar pra vocês como é que vai ser. Deixa eu colocar primeiro o que é que tem que ter no papel e eu explico pra vocês tudo bem direitinho. Contei tudo aqui, minha gente, ó. Aqui temos três papéis que três pessoas vão pegar esses papéis antes de vocês votarem em quem vocês querem. Que vá pra casa pensar um pouquinho nas merda que fez. Todo mundo aqui fez merda, né? E esses quatro aqui, esse aqui vem com um poder que você pode dar, não vou dizer, né? Mas vem um poder aqui. Além do que já tem aqui de poder, vem um poder associado. E aqui é só depois da votação. Então, esses são antes e esses são após. Ou seja, isso aqui vai ser antes da votação de vocês. Antes de vocês errar, eu voto em fulano, eu voto em fulano. Isso aqui vai ser antes. Depois que vocês votarem em fulano, em fulano, isso aqui abre depois. E pra ficar justo, eu coloquei sete papéis aqui. Três deles vão estar com o nome antes e quatro deles vão estar com o nome depois. Quem puxar antes, pega o papel que é antes. Quem puxar depois, pega o papel que é depois, tá? E a ordem de pegar um, dois ou três vai ser no zerinho um. Então, vamos lá. Quem pegou o antes, o antes e o antes vai fazer o zerinho um. Quem sair primeiro é a primeira pessoa. Quem ganhar no empopar é a segunda pessoa e quem perder é a terceira pessoa. As outras quatro pessoas, vai no zerinho um. Quem ganhar primeiro, pega o número um. Quem ganhar pro segundo, pega o dois. Quem ganhar pro terceiro, pega o três. E quem ganhar pro quarto, pega o quarto. E vocês, junto comigo e com eles, vão saber o que tem em cada papel. Então, vamos começar aleatoriamente, tá? Calma, calma, calma. Deixa eu ir pro próximo stories. Vamos lá. Pode ir ser aleatório. Pega um papel e me dá. Pera aí, calma, calma. Aliás, pega e leva, pega e leva o papel. Pega e leva, só não abre. Pega e leva. 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 Não abre. Pega e leva. Cadê tu, Renata? Pega, pega aí. Não, tem que ser ela pegando, senão vai me chorar. Eu não quero ir embora. Não me deixa eu ir, mamãe. Eita, os bichos de fora, os regos. Cadê o meu? Aí, quando você dá pra mamãe ler, tá? Calma aí, vamos lá. Deixa eu começar por Renata. Deixa eu ver, filho teu. Renata, vai lá. Deixa eu ver. Renata vai pegar um papel do... Depois. Tá bom. Eu? Pera aí, um por um, vai abrindo agora os papéis e vão ser antes ou você é depois, tá? Vai, começa aí, abre aí. Antes. Antes. Oxi. Depois. Depois. Abre. Antes. Depois. E quem são os antes? Os antes ficam ali daquele lado. Os três antes ficam ali e os depois ficam aqui. Vai me organizar direitinho. Quem é os antes? Estão ali os antes. Os depois ficam aqui. Vamos agora. Os antes tira 0 e 1 pra ver quem vai ser primeiro. 0 e 1. Até a primeira. Até a primeira? Ela escolhe. Tu colocou um, foi? E tu também? Então, isso aqui é o seu, Dai. Vamos lá. Quem você escolher terá voto triplo. Já é pra escolher agora? É. O voto de... Rápido, rápido. Dá a ver. Seu voto vai valer por três. Vamos poupar? Ó. Três aí. Número dois é o seu. Elimine o voto de alguém. Alan. O voto de Alan está eliminado. E o seu é o três. Imunize alguém, inclusive você. Sua imunidade pode ser alterada. Imunizar alguém? É. Se você se imunizar ou imunizar alguém, essa imunidade pode também não ser permanente. Vou imunizar Camila. Camila está imune. Dailana deu o poder de voto triplo pra avó. E Camila tirou o poder de Alan de votar. Então vamos começar agora a votação cara a cara. Todo mundo dizendo por que indica a pessoa. E tudo certo. Vamos começar agora. Vamos lá. Vamos começar a votação. E cada um vota na pessoa pra ser a mais votada pra ir pra Berlinda. Tá? Vamos lá. Camila, você vota em quem? Renata. Botou em tu, Renata. Vai pra casa. Tu vota em quem? Não! Tu vota em quem, Renata? Eu voto em comigo. Ela está imuna ainda. E Andinho? Andinho, tu vota em quem? Não, em mim não. Tá por fora. Você votou em mim, né? Eu não vou votar em você, não. Ai, meu Deus. Vai? Vai nadar. Foi estratégia. Fantástico na vó. E tu, Alan? Ele foi lá no lado voto. Ah, foi lá no lado voto. E tu, Cat? E tu, Vé? Onde? E tu, Dai? Cat. Como é que está a votação, gente? Eu levei, porque eu dei a três. Tá com quatro. Então Andinho está na Berlinda. Os quatro agora, tirar a zerinha ou um pra ver o que é que tem aqui e o que é de vocês. Vem, Renata. Vem, filha. Ó, filha, é só zero ou um, tá? Tá. Zerinha ou um. Não, Renata. Zerinha ou um. Zerinha ou um. Não, Renata, o que é isso? Zerinha ou um. É tu, minha que está errando. Zerinha ou um. Renata, é zero ou um. Tem que colocar rápido. Um, dois, dois, três aí, já. Eita. Zerinha ou um. Zerinha ou um. Zerinha ou um. Zerinha ou um. Não, zerinha ou um. Zerinha ou um. Renata. Renata. Meu Deus. Triplique o voto de alguém, Renata. Ai, meu Deus. Voto de quem? Triplique com Andinha. Tu votou em quem? Voto. Voto em quantos votos? Quatro. Então, empatou com Andinha. Vocês estão em empate na Berlinda. Então, agora aconteceu o que nem eu esperava. Vocês dois estão empatados na Berlinda. Vamos ver o que a gente vai fazer com isso aí. Agora só, pode sentar lá, filha. Zerinha ou um. Quero três, não. Eu não quero três, não. Eu não quero três, não. Indique alguém direto para a Berlinda. Meu Deus. Uma decisão aqui. Se você indicar o vó ou o Andinha, o desempato acaba. E você pode indicar a, por enquanto ainda não, Camila, Renata, Dai e um dos dois e Alain. Quem você indica? Quem? Vó? Vó está na Berlinda. Meu Deus. Andinha saiu da Berlinda. É. E empopar. E empopar. Ganhei. Dois e pá. Aí eu vejo que ele pegou três. Três e alain. Vamos lá. Calma aí. Vamos lá. Olha aí. Presta atenção no três. Você tem o poder de dar o poder a quem teve o voto cancelado. E quem teve o voto cancelado foi você. Você quer esse poder? Como assim? Você tem um papel aqui que tem um poder. Eu achei que esse papel fosse para cair na mão da pessoa que não botou o voto no cancelado. Mas você teve a sorte de pegar um papel que perguntar a você se você quer o poder. Você quer o poder? Quero. Indique alguém agora. Então tá. A avó já tá, né? Cadê a Renata? A avó e a Renata. Não, eu não. É topo. Botou a Renata? Renata na Berlinda. Andinha. Sobrou isso aqui para você. Não, 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 não. Pera ainda. Pera ainda, pera ainda. Só se você quiser, troque a formação de quem já está na Berlinda por alguém que não tá. Mexe nessa formação. Você tem o poder de tirar a Renata ou de tirar a avó da Berlinda e botar alguém. Ah, o problema não é meu não. Vou mexer não. Não mexeu. Então avó e Renata já estão na Berlinda. Tá? Na Berlinda, filha. Aqui tá no paredão. Aleluia. Passa aí, filha. Agora vamos agora. Pra próxima fase. Estão prontos pra esse momento? Que legal. Sobrou. Vó, puxe alguém agora. Não, puxe alguém agora. Renata, puxe alguém agora. Puxa alguém, Renata. Eu puxe o Andinho. Eu puxe o Andinho. Você teve o poder de tirar ela, né? Não tirou. Então, estão na Berlinda. Então, estão na Berlinda, vó, Ketlin, Renata e Andinho. Eu me livrei de novo? Eu me livrei de novo? Meu Deus, que olho. Eu me livrei, eu me livrei. Preste atenção agora Que tem quatro papéis Tem dois números 1 e dois números 2 Vamos tirar a zerinha 1 agora Vocês em pé, vem Renata, Cat Poxa E aí quem sair primeiro do negócio Vem e pega um papel Zerinha 1 Zerinha 1 Zerinha 1 Zerinha 1 Zerinha 1 Pega Renata um papel Dá só um Filha, dá pra mamãe Renata é o número Calma, deixa eu abrir aqui Número 2 Número 2 Quem puxar o número 2 é a dupla de Renata Zerinha 1 Zerinha 1 Zerinha 1 Número 1 Meu Deus Empoupado os dois Pra ver quem vai pegar aqui Ah, então eu e ela já não fica mais metido, né? Não Meu Deus A gente chegou aqui Puxa um e me dá Quieto e puxa o outro Não abre, não abre Você vai fazer dupla com Renata Ou Milagre E você dupla com a avó Agora vamos tirar Impopá Pra ver quem vai ser o número 1 E quem vai ser o número 2 Bota aí, Renata Pra tirar Vai Quem é impo? Quem é pá? Quem é? Eu sou pá Pode colocar qualquer número Viu, Renata? Pode colocar assim É só eu É Pera aí Vira pra cá Renata é impo Tu é pá 1, 2, 3, 6 Aí Já Não, Renata Assim não, filha A Renata ganhou Ela botou 4 E tu botou 1 Foi Eu era pá Foi, a Renata ganhou A gente é 1, então 1 e vocês número 2 Então vamos lá Agora chegou a hora dos discursos, tá? Um story só pro número 1 E um story só pro número 2 Tá? Renata, você vai ter que dizer Por que você quer ficar Depois Andem vai dizer Por que vai ficar E depois vai... Seu momento agora A hora de você Andem se defender Pra vocês não irem pra casa Eu prefiro ficar Porque eu sou a primeira da casa E ele tem que ir embora Não, é tua dupla Tu tem que piripar ele Vocês dois tem que ficar Se eu for embora Tu vai embora comigo Então eu tenho que ficar Eu não vou Eu tenho que ficar Olha, a gente tem que ficar A Renata me ama muito Não é? Pra gente ficar Não, mamãe Eu tenho que ficar Por favor Se tu ficar, ele fica Vocês dois tem que ficar E tu tem que dizer Por que tu tem que ficar Só porque eu tenho que ficar Porque eu não vou te abar Minha mãe Mas você dá Renata Meu Deus Renata, ele é tua dupla, filha Ah, agora eu entendo Pois vai, os dois Tem que se juntar Abraça ele Diz que você... Ô, mamãe Eu quero ficar Tu só goou A gente quer ficar, mamãe A gente quer ficar, mamãe Vota no 1 Fala, vota no 1 Vota no 1 Vota no 1, né? Vai dar certo, bora Bata aqui, bata aqui E aí? Você é bom, mamãe Você é bom, mamãe? A gente parece muito ficar É nosso surto estar aqui A gente sempre que está aqui A gente não é igual aquela dupla A gente se ama, tá junto A senhora já disse que a gente dá muito trabalho A mãe dele, então a gente parece ficar Os dois tem trabalho Não merece ficar muito Vota no 2 Vota no 2 pra ficar É pra ficar É pra ficar o voto É Vota no 2 No 2 No 2 Só isso, tem maluco pra falar? Não E é o seguinte A repescagem A gente vai saber Pela dupla campeã A dupla campeã Que decide Se volta um Se volta dois Ou se não volta nenhum É Quem ficar aqui Então ela vai decidir Pela dupla que ganhar É A dupla que ganhar É Aí decide Amanhã a gente vai saber Se vai ter repescagem Se é de uma pessoa de duas Ou se não tem Pelo que eu tô vendo A votação aqui, minha gente Já dá pra saber Meu Deus do céu Como assim já dá pra saber? Já dá pra saber Quem deixa a gente amanhã A diferença está quase 50 mil votos Eu acho 40, 50 E a tendência é só aumentar Eu vou gravar um vídeo Dando o possível resultado agora Só que eu só vou postar esse vídeo Amanhã Confirmando o resultado Com o print Com a captura de tela Do resultado de amanhã Mas com certeza Pelo que eu conheço vocês Isso aqui não vai mudar Tá? Mas eu também não vou dizer a vocês agora Só vou fazer um vídeo Pra deixar já guardado Porque eles estão me perturbando Pra saber quem é que vai E quem é que não vai E aí eu já vou deixar Registrar agora Mas pelo que eu vi Não altera mais Vocês já escolheram Quem é pra ficar Todo mundo tenso Vamos lá Alan, tu acha que quem vai pra casa? É o meu amor Oi, Catlin Dailando, tu acha que quem vai pra casa? Vai, Cat Vol, tu acha que quem vai pra casa? Onde é o Renan? E tu, Cat? E tu, Andi? E tu acha que quem vai pra casa? Acho que vai o Renan E tu, Camila? Acho que é eu Catlin não Eu acho Tu acha que quem vai pra casa? Não posso opinar Ah, porque eu te mostrei, né? Como é que eu te pergunto isso, hein? Eu quero que você Gente Disparou o resultado Desde o começo Eu tô gravando esse vídeo Aqui agora Pelo que eu conheço Meus carregadinhos Eu tenho certeza que isso não vai mudar E quem fica Com a gente No restante dessas férias É vocês É vocês É vocês Tchau 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 Tchau